E aí treinadores, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui em Pokémon Gaia pra passar a liga e bora lá mostrar minha equipe, mano. Começando com a Eleven no level 50 na Turilex. Temos aqui também o quê? Os status dela, obviamente, XP, XP, ATK, até uma boa coisa, né? Eu acho, pelo menos. A habilidade dela é Tracy, ela copia as habilidades dos Pokémons. E esse é o Moveset, Psyche, Dranky, Skalmai e Xenon Ball. É um Moveset um pouco, como eu posso dizer, genérico, mas funciona pelo menos, né? Temos aqui também a menina Mari, né? Iron Head, Earthquake, Rockslide e Surzidense. Surzidense dá pra vocês pegarem como eu ensinei nos vídeos da Shards. Caso vocês não saibam, eu só pedi o link aí que eu mando. Iron Head eu peguei lá em Celanto Ruins, alguma coisa assim, fica embaixo de Celanto Total, é só você ir lá pra baixo usar o Rock Smash. E lá pra esquerda vai ter um lugar pra você usar o Rock Climb. A habilidade é Sand Rush, não vai ser uma habilidade tão boa, só se você encontrar algum Pokémon que tenha Sandstorm. Ela basicamente vai aumentar o Speed dele, tem outra bem melhor, que é Cold... Eu esqueci, acho que é Cold Breaker, alguma coisa assim. Os status dele estão mais altos que os status da Eleven, né? Mas tudo bem. Aqui também temos a Natura que é Harley, eu não lembro o que ela faz, eu não lembro quase nenhuma Natura, tipo Lex também não lembro. Aqui temos o Pinwheel com Flame Body, deixou os Pokémons que tem contato físico... Tem uma chance de deixar os Pokémons com Burning, que tem contato físico com ele, coisa que é defeito, né? Com um Pokémon de fantasma. Naturalmente o Speed diminuiu o ataque, é Brave. E os status altos, né? Quase comparados com o do menininho... da menininha Mari. Dark Pulse, Flame Frow, Shadow Ball, Flame Burst, um moveset muito aleatório. Tipo, não tem como criar um melhor, eu acho, pelo menos aqui nesse jogo. E aqui temos a Up, que é a habilidade Torrent, que aumenta o power dos golpes tipo água. O status está um pouquinho baixo, porque ela é um pouco mais pra defesa. Ih, cadê? Peraí, cadê o moveset? Flash Cannon que você pega lá nos vídeos... Eu mostro, a gente pega no vídeo das Shards também. É bem perto de onde você encontra os caras das Shards. Só pedido que eu deixe o link aqui na descrição. Surf, dive e Ice Beam, que eu não me lembro onde acha. Deixa eu olhar aqui. O Ice Beam é toda uma parada que você tem que fazer. Você tem que ir lá pegar um Red Scarf no shopping de The Merc City. Você compra... E depois você tem que ir lá em frente ao ginásio de Wind Me City, trocar com a garota o Red Scarf, que você pega em The Merc, no mercadão de The Merc. Trocar pelo Ice Beam. O Flash Cannon você pega em Aeros Road, usando o Rock Climb ali na esquerda. Entendeu? Aeros Road, tem Aeros City. Aí do lado esquerdo tem Aeros Road. E em Relíquias Ruins, não o Silent Ruins, tá? Relíquias Ruins, o Iron Head você usa o Rock Climb lá. Me desculpem, beleza? Então bora lá continuar aqui mostrando o moveset dos meus pokémons. Temos aqui o John, um Earthquake, Crown Slash. Também é um pouco genérico, tirando o Slash aí que não vai fazer muita diferença, né? Ou vai, sei lá. E eu acho que é só isso. Não, deixa eu mostrar pra vocês a habilidade dos status dele. Os status mais elevados que temos aqui, principalmente porque ele tem Mega Evolução, né? Os itens eu não tô adizendo muito, porque os itens não são itens muito especiais pros pokémons. Sendo bem a habilidade dele, ele aumenta a evasão no Sandstorm, né? Seria uma boa habilidade. E temos aqui o Menino Ares, em Lava 63, 158 de ataque. Isso é muito bom. Sepp Sniper, quando ele toma um golpe tipo grama, ele vai aumentar o ataque. O moveset, Bucky Up, Leaf Blade, Harleet, Earthquake. Eu gosto bastante desse moveset, é um dos meus favoritos desse time que eu tenho. E, cara, pra ser bem sincero, é um dos times mais fortes que eu já criei nas séries, cara. Mentira, é o mais forte até agora. Então, bora lá. Eu não treinei pra liga, tá? Só pra avisar, então eu faço a mínima ideia de que vai acontecer e como vai funcionar a liga. Mas, pelo jeito aí que eu chuto que esse aqui vai ser o tipo grama. Então, bora primeiro nesse. Temos o velhinho aqui. Deixa eu botar, então, o pinho lá na frente, né? Já que eu chuto que esse é o tipo planta. E bora lá. Redwood Thug. Nananã. Specter. Dead. Nananã. Natural Flayer. E, bora. A sprite dele até que é daorinha, cara. Elite Four Leif. Esse é o nome dele. Ele começou com Ludicolo. Já tomei na minha birosca. Porque Ludicolo tem defesa boa contra alguns tipos de fogo, né? Como vocês poderiam ver. Eu tomei mais ainda, meu boga. Por quê? Ele usou o Rain Dance. E o Rain Dance vai aumentar, tipo, pra caramba a velocidade dele. Porque ele tem Swift, Swing, Chuto Eu. E também, é. E também ele tem a vantagem de não dar muito dano com golpes do tipo fogo. Esse Sceptile já é outra parada. Eu posso mandar Mari, mas o Sceptile eu tenho certeza que ele vai ser mais rápido. Então, vamos mandar up até sair esse Rain Dance do campo. Não vai demorar muito. Bora usar um calmaio de Mega Ring. Ah. É. Critical Hit. Bora mandar o John. O John, Chuto, que é mais rápido. Ah. Eu to com medo de Mega Evoluir. Porque o Garchomp, quando Mega Evolui, ele perde o status em Speed. É. Mas não deu problema. E o Sceptile ganha, tipo, Dragão. Então, GG. Ah. Winscott. Hum. Verdade. Eu deveria ter trocado. Bora tragar pro Pingo. Porque o Winscott tem, tipo, fado. Usou o Leech Seed. Não tem problema. Já que acabou o Rindings. Um Flamme Flower já leva. E se sim, o Pokémon não se bater. Boa. GG. O Winscott. Qual que é o próximo? Opa. John 56. Travenant. Caramba, véi. Bora dar um Flamme Flower aqui. Ah. Se bateu. Eu deveria ter trocado. Me lasquei agora. Não me lasquei pouco. Me lasquei muito mesmo. E vamos usar um Earthquake aqui sem querer. Mil desculpas. Horn Leech. E Crouch. Era isso que eu queria usar. Aproveitando que ele tem um tipo fantasma. Dá super efetivo. E é nóis. Ferrotorne. A Mario. Acho que ela pode dar conta. Deixa eu usar um Surzen. Já que eu tenho 20 PP. Power Whip. Duel. Earthquake. Não levou. Triste. Eu vou aproveitar que o Ferrotorne é mais lento que a Up. Eu tenho certeza. E eu não tirei o Dive dela. Era para ter um golpe no lugar do Dive. Eu não lembro qual que era. E deu muito pouco dano. Estou lascadinho. Opa. Run não. Vamos começar então. Eu tinha uns itens aqui de Put Your Scarf que eu não usei. Porque é a maioria dos meus Pokémons. Nossa. Eu poderia ter usado na Up. Acho que tem item. Bora reviver. Um Pokémon meu aqui. Senão vai lascar. Revive. O Pinwell. O Pinwell dá conta dessa liga inteira. Essa liga inteira. Dá conta desse cara. Desse time inteiro desse cara. Aproveitaram que ele não me matou. Porque. Ferrotorne não é físico. Tipo. Não é ataque. Ele é mais defesa. Vamos mandar um Flamethrower GG. Vezes 4 dano. Né. Tipo Metal e Planta. E o próximo é Mungos. Nenhum problema. Flamethrower acho que já leva de hitkill. Mesmo ele tendo 6 levels a mais. 5.500 de money. 5.800. E bora curando nossos Pokémons. Uma coisa que eu não comprei. Que poderia ser muito. Mas agora já é tarde demais. É Super Potions. Por quê? Vamos supor. Vamos supor não. O Ares. Ele está com. Pouca HP para ser completado. E eu usaria Super Potions. Para completar. E assim. Não gastaria tanto. Tanta Hyper Potion. Que é bem mais cara. É meio. Parece ser meio a besteira. Mas ajuda bastante. Esse pelo jeito. É do tipo. Ou pedra. Ou do tipo terra. Então. Eu vou mandar o Ares. Por quê? Porque normalmente. Pokémons do tipo terra. Ou pedra. São físicos. E como. Ah uma garota. Eu pensei que era um garoto. Hum. Cara. Esse nome. É tipo lutador. Também na cor. Mas. Bulk Up. Mesmo assim. Acho que vai dar boa. O único problema. É que não vai dar muito boa. É a questão. Se. É a questão de. Né. O Ares. Eu acho que ele é tipo. Normal. Também. Ok. Ok. Hyper Potion. Eu acho que não vai matar. Porque eu usei dois Bulk Up. Mas obviamente. Que eu tinha que pegar uma paralisia. Né. Acho que era um bounce. Esse golpe. Ah. Blazkin. Agora não tem nem o que eu fazer. Cara. Eu tenho que trocar. Agora eu trago aqui pra Up. Vou meter um Surf. Torcer pra levar. Hum. É mega Blazkin. Right Jump Kick. Tchau. Ai. Ai. Bora aumentar Eleven. Speedbush. Vai ser rápido de qualquer forma. Flyer and Blitz. Levou. Agora complicou minha vida. Ai. Tô me arrependendo dessa ideia de ir com os Pokémon com level a menos. Protect. Filha da mãe. É. Você vai mais rápido de qualquer jeito. Earthquake. Leva. GG. Lucario. Eu acho que eu sou mais rápido que o Lucario. Earthquake também leva. Porque ele é tipo metal. Né. Midi-chan. E as coisas já complicam. Pô. Vou mandar o Pinro. Porque a Midi-chan. É do tipo psíquico. Também. E eu posso mandar um Shadow Ball. E levá-la. Midi-chan. Tchau Midi-chan. Skraft. Sabe quando a coisa lasca de verdade? Então. É esse momento. Porque Skraft. Sei lá. Ele deve ter um Dragon Dance. Se não tiver estouro. Né. Minha mãe. Morreu. Deu igual. Yes. 5.800 de money. Muito obrigado cara. Literalmente. É um cara né. Não. Não literalmente né. Mas vocês entenderam porra. Deixa eu meter umas Hyper Potion aqui. Que eu estou achando que eu comprei muito pouco. Para quem tem muito dinheiro. Mas de boa. Eu achei que essa liga ia ser bem mais fácil. Eu achei que ia estar tipo bem pareado. Meu level. Mas agora que eu fui ver que não está não. Vou pegar o Champions. Vou perder para ele. Vai ser uma puta de uma vergonha que eu vou passar. Esse episódio provavelmente vai pegar uns 20 minutos para mais né. Porque eu enrolei. 3 minutos no começo do vídeo. Mil desculpas gente. Não foi minha intenção. Por favor minha filha. Que você seja do tipo. Elétrico. Com certeza. Tipo elétrico. E qual que é o seu nome? Minha linda moça. É Nicola. Você é homem ou você é mulher? Ok. Barometa uns Sordes Denses. O Sucker Punch se ferrou. Rock Slides. Stick Web. Os próximos programas que entrarem. Vão ficar com um Speed menor. Mas eu acho que eu nem vou necessitar disso. Electivire. Provavelmente a Mega Evolução dela vai ser um Electric. Monetryke. Monetryke. Earthquake. Earthquake e GG. Pô. Charge. Não tem. Tipo. O que discutir. Swords Denses. Surfquake. Ah. Lanthorne. Poderia ser uma. Tipo. Poderia ser meu carrasco. Mas é mais lento. E se seria meu carrasco? Iron Head. Deixa eu mandar um Rock Slide. GG. Eu botei o Iron Head. Pra caso eu pegasse Pokémon do tipo Fada. Mas até agora nenhum treinador é do tipo Fada. Ou não vem nenhum Pokémon do tipo Fada. Até porque eu não lembro nenhum Fada tipo Elétrico. Agora é Dark ou Fantasma. Pela cara desse mano. Eu acho que ele é Dark. Então. Bora mandar Eleven. Eleven. E Torcer. Ah. Knight. Ou ela é tipo Metal. Gosta do Knight. Eu acho que é tipo Metal. Tipo Metal. Bosta. Drankis. Me lasquei tudinho. Não na questão de perder a batalha. Mas ter botado a Eleven na frente. Porque a Eleven toma super efetivo de Pokémon tipo Metal. Flamethrower. Mega. Ah. Não vai ser Mega Agro. E vai ou... Ah. É tipo Dark mesmo. Flamethrower. Aqui ele falou de Knight que é Cavaleiro. Malamar. Bom. Se eu tivesse Eleven agora seria uma boa. É que... Ele falou de Knight. Eu falei. Ah. Tipo Metal né. Porque Cavaleiros. Metal. Entenderam? Tem um cara desse tipo. Sharpido. Tem um cara nesse Nipe. Eu esqueci o nome dele. Lá em XY. Ele é o... Ele é o Elite Ford. Tipo... Metal. Eu não lembro. Eu acho que é o Winx Storm. Eu nunca conheci o nome dele. Oax King. Agora Absol. Vai ser um Mega Agro. Eleven. Que saudade de você. Mas vai ser... Paya. Absol tem uma defesa muito bosta. Mas sobreviveu. Filha de uma puta. Caralho. Ah é. O ataque diminui. Né. Lembrei disso agora. Eu odeio o Burn. Eu juro que eu fiquei. Minha vida inteira sem saber que Burn diminuiu o ataque. Eu fui descobrir o que? Ano passado. GG. É. O do Dark foi o mais fácil até agora. É. Até agora né. Porque tem mais um. Dragon Claw. Quase levei. Deixa eu meter um Crunch. Ah. Eu levei. Eu pensei que ele ia... Tipo. Recuperar o HP. Derrotei. É. Estranho você ser do tipo Dark. Bro. Cadê? Então. Curar meus Pokémon. É. Só um morreu. Dois. Quer dizer. É. Ah não. Dois. Porra. Mosquei agora. Tipo assim. Eu acho que a Mario eu nem vou recuperar. E quem é o campeão cara. Até agora eu não faço a mínima ideia. Aí vai o Redwood. Vai abrir um portal ali no meio. É. Eu tava me perguntando como que eu ia. É o Redwood. Tinha que ser velho professor. Aí vai falar. Não. Seu rival está. Herschel. Não é o Redwood não. Professor Redwood. Herschel. Champion Herschel. Tara. Calma mais. Por favor. Que você só tem a golpe special. Aqui eu nem preciso muito de. Como que se fala. É. Usar potion. Porque eu vou recuperar todo no HP. O Weylord tem muito HP. Olha lá. Casando. Exhorte. Cheirão bom. Não vai doer. GG. Eu adoro quando tem um Pokémon. Tipo. Que não dá muito dano. E tipo. Tem muito HP no início. Principalmente que não dá muito dano. Muito HP também não é tão feliz assim. Porque assim eu posso buffar pra caramba. Com a mind. Deixa eu mandar mais um Max. Eu posso. Rankies. Até agora todos os Pokémon Z. Eles são special. As que ele mandou. Exceto. Esse filho de uma puta. E a Mega. Eu acho que ele é físico. Aí. A Mega seria bom. Tipo. Fogo contra ele. Xan'Ball. Azul. Detect 2. Aí seguir. Cara. Daqui a pouco vai ter 2 Protect. Oh. Toma. CHK. Filha da puta. Vamos. Swine. Drankies. Esse é físico. Aí. Matou. Nossa. A felicidade pobre dura pouco. Né. Surf. Aí. Faz isso comigo não bro. Pinho eu. Vamos lá Pinho. Me salva. Flurn Burst. Leva por favor. É porque eu falei GG no início. Tá ligado. Eu vou usar um Ice Shard. Agora vai me levar. Mentira. O Dragão Cláudio lava. Salamence. Mega contra Mega. Ah. O Mega Salamence vai me levar. Fica vendo. Caralho. Leva 60 velho. Agora ele me leva com certeza. Eu vou até trocar. Porque. Né. Outrage. Critical Hit. Leaf Blade. Eu não sou mais rápido. Bora mandar a Mari. Que eu acho que Outrage. Não vai dar muito dano. É. Se bem que ele trocou. Eu queria ver. Agora eu tenho certeza que ele vai meter um Earthquake. Agora é de dragão para dragão. Meu filho. Mas como eu não sou trouxa. Ou eu sou trouxa. Ah. Eu tenho Max Revive. Não. Eu vou me. Eu vou reviver quem? O Ares. Porque o Ares vai ser menos que vai tomar dano aqui. Ai. Se bateu. Ufa. Jesus me ajudou. Quer ver que eu gastei. Gatou. Ah. Ele é mais rápido. Ah. Mas não matou. Vai. Por favor. Mota. Não matou também. Não. Ah. Ele sabe a confusão. É. Mas pelo menos. Ah. Ele não. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Caralho. Eu estou muito lascado agora. Mas bom saber que Outrage não mata para mim reviver o Pokémon errado. Eu olhei azul e falei. É a certeza, né? Vamos aproveitar aqui esse. Ah, não. Eu tenho a AC Beam. O problema é tomar earthquake, né? Ué. Acho que a AC Beam deveria levar, pelo menos. A AC Beam. Vamos lá. Que eu não quero apanhar para esse Mega Salamence. Porra, jogo. Está me tirando, né? O jogo. Esse Beam ainda é frozen. Deu frozen. Deu frozen. Cara, nesse jogo acho que a chance da frozen é bem maior. Não estou agredindo nisso. Ele vai usar a Full Restore de novo. Vai na frozen de novo. Ai, ai. Ele usou outro Full Restore. Não vai nada, gente. Continua aqui. Earthquake me leva. Nossa. Agora lascou a Pindaíba. Ares. É uma... É óbvio que vai matar. Ah, não. Espera aí. Eleven. Por favor, não fique confuso na próxima. Por favor, fala que ele não vai trocar de golpe agora. Porque ele deveria ficar confuso. Yes. GG. Caralho. Quase que o Salamence... Me fode hoje. Quase que eu tive aquela foda deliciosa. Que deixa o cu ardendo. Mas não, cara. Dei sorte. 6k de money, seu pobre do caralho. Eu tenho certeza que se eu perder esse, eu ia perder uns 10k pra mais. Essa é a liga mais pobre que eu já vi na minha vida. Óbvio. Eu não acostumei a jogar Victory Fire. Onde o Champion deu 15 mil. Tá, mas esse é o Redwood ou não, cara? Vencemos a liga de Pokémon. Nem acredito, cara. Essa série, sei lá. Adorei demais fazer ela. Teve altos baixos. Não foi a melhor série em questão de visualização do canal, mas... Eu amo vocês de qualquer forma, mano. Muito obrigado. A todos vocês. Que acompanharam até aqui. E o que eu fiz? Ah, o jogo salvou automaticamente, né? E aparece na tela. Eu pensei que eu tinha dado um safe safe. Mewtwo? Heracross? Que? Que que é Heracross, cara? Heracross, provavelmente... Mano. O Mewtwo? Nossa, agora eu esqueci minha equipe, viado. Ah, deve ser o Mewtwo, provavelmente. É o... É o Penguin. E o Heracross é a Mari. Bugou, tá ligado? Acho que os caras não mexeram nisso. Foi, eu vou sair correndo sobre a água agora? Ah, eu pensei que eu saí correndo sobre a água. Eu ia rachar, velho. Pokémon Gaia Versa em staff, mano. Cara, é muito... É muito mais gratificante. Se fizer um jogo, assim... Com você montando a sua equipe. Sem usar cheats. Porque, tipo assim, a última vez que eu zeri um jogo foi hoje mesmo. Mentira, foi ontem, né? Porque já é duas horas do meio. Eu zeri o Pokémon Victory Fire. E, cara, foi, tipo, muito gratificante zerar aquele jogo. Porque foi, tipo... Muito tempo perdido treinando. Três lives de quase três horas. Jogando aquilo, sofrendo. Porque aquele jogo é uma putaria, velho. Tipo, muito level que você tem que ocupar pra pouco Pokémon que você pode usar pra treinamento. E, cara, é bem mais gratificante você zerar o jogo assim, tá ligado? Principalmente porque em Gaia... Mano, eu só treinei a Eleven, um level. E o Pinho, eu acho, pra chegar nos cinquenta. De resto, eu não treinei mais nada pra Liga. Porque eu queria ter uma dificuldade maior, sabe? Como vocês puderam ver também, né? Eu quase me ferrei duas vezes. Mas... Porra. É bem melhor jogar assim, falar pra vocês, mano. Do que... Você, tipo, ficar overlevel e passar tudo. Fica meio que sem graça, mano. Então, eu recomendo muito vocês fazerem isso também. De, pelo menos, tentar deixar equilibrado, né? Se você conhece o jogo já. Aí você deixa, sei lá, velho. Uns dez leves maiores do que os pokémons do Matinho, no mínimo. E já eles... Eles mudaram o final, né? Literalmente, porque tá mostrando uma área do mapa. Não da do FireRed, sim da do Gaia. Só não mudaram a sprite do... Do Red correndo. Porque também é bem difícil fazer um GIF assim, né? Mas... Muito, 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 muito obrigado mesmo, galerinha. De coração, velho. Eita, porra. Por acompanhar essa série, velho. Ainda não acabou, tá? Ela ainda vai ter mais alguns episódios durante a semana. Eu vou capturar, acho que, dois landares que tem só. Que é o... É o... Eu acho que o Ridge Gigas não se pega nesse jogo. Mas se pega agora, depois eu vou dar uma olhada. Que, no caso, é o... O Raikos e o Deoxys. Eu acho que dá pra pegar esses dois aqui no jogo. E pelo que o lindo Gustavo Neves me disse. Mais pra frente, não sei quando, vai ter uma atualização de Pokémon Gaia. E a série vai continuar lá, tá? Vai ter uma atualização do pós-game, cara. E o que eu mais gosto é o quê? Pós-game. Entendeu? Então... Até o próximo episódio. Valeu. Falou. E... Fui. Fui, carai. Fui, carai. Fui. Fui. Fui.